Tópico 7.10 Comando a Parar Superfície Vamos dar uma olhada aqui nesse modelinho que já está feito Para que vocês tenham ideia Aqui eu estou trabalhando somente com superfície, ok? Conforme a gente vem dando uma olhadinha Então o que acontece aqui? Dá a impressão que são outros comandos que foram utilizados Mas a gente está se referindo somente a superfície Então vamos ver como funciona esse aparar superfície Vamos lá, vamos criar um novo desenho Uma nova peça Vamos pegar aqui o plano Pode ser o superior mesmo Vamos estar aqui no ponto de origem Vamos estar criando um esboço Vamos estar criando um esboço aqui Vamos colocar mais uma ensaio aqui sim Vamos colocar mais uma ensaio aqui sim 50 50 30 Ok Vamos transformar essa linha aqui para uma linha de construção Vamos colocar um raio Vamos colocar aqui um raio A gente pode aproveitar já aqui a construção, né? Vamos criar um raio aqui Vamos aumentar um pouquinho 4 de raio aqui para 4 de raio E vou confirmar aqui o perfil Então agora Então agora o que nós vamos fazer Não muda muito dos outros recursos Você está trabalhando com superfície Então vamos aqui Superfície aqui Dá uma olhada se já está ativado Certo Botão da direita ali Caso de vocês não terem acionado Você vê que o botão da direita aqui em cima Do menu E Alicione as superfícies Que já está aqui, ó Então vamos lá Superfícies Superfície por revolução Olha lá Ele fechou o meu objeto Só que eu não quero ele 360 graus Eu quero ele 180 graus Ok Perfeito Confirma E olha então Vocês podem ver Como já lembra o desenho anterior Vamos pôr aqui na vista superior Ele já está A superfície já está pronta A parte construtiva dela Só que agora eu quero fazer Aquele detalhe aqui na minha superfície Isso aí Vocês vão ter noção Para quanto Quanto a gente pode utilizar Esse recurso Por isso que eu Eu insisto que Após as videoaulas Aproveita a curiosidade Para poder estar Repetindo várias vezes Esse comando Em situações diferentes Então vamos lá Plano superior Agora eu vou pegar aqui Uma elipse Vou pegar aqui O ponto central Vou abrir uma elipse Uma dimensão A gente trabalhando com diversos comandos A gente trabalhando com diversos comandos Já foram vistos várias vezes Já foram vistos várias vezes Mas não custa a gente ficar Praticando Vamos espelhar essa Elipse Nesse eixo Perfeito Então está aí os dois pontos Que nós vamos trabalhar Para fazer Para parar Essa superfície aqui Ok Então vamos lá Então vamos lá em superfície Novamente Vamos Estudar Essas nossas duas Elipes Aqui vamos pôr uma altura De 150 Nossa Tá ótimo Aí vamos confirmar Então estão aí As nossas Elipses Estudadas Tudo na base Da superfície Agora Tá vendo Perfeito Agora vamos fazer o seguinte Vamos posicionar ele Dessa maneira Para ter uma melhor visualização Do que a gente vai estar fazendo Então como que esse comando Aparar a superfície Funciona Eu vou passar a configuração Para vocês Vamos lá Clique em Aparar a superfície Provavelmente um de vocês Vai abrir assim Tá Aí vocês vão alterar aqui Para mútua Selecionar superfícies Aqui é onde tem que tomar cuidado Ó É uma sequência Você tem que pôr aqui ó Manter relações O que que seria manter relações? A superfície que eu vou trabalhar Eu vou trabalhar com essa superfície Essa E essa Perfeito Então selecionamos as superfícies Que eu vou trabalhar Agora eu vou remover As seleções Que eu vou fazer agora Que é Aqui Desculpa Vou remover Aqui Do lado inverso Eu vou remover Aí ele perdeu a seleção Mas Ele está aqui selecionando ele novamente Então aqui eu vou estar removendo Essa parte E Essa parte Então vocês observaram Eu selecionei O que eu vou Digamos assim Retirar Aí eu vou estar repetindo esse processo Por causa dessa Essa falha Então vamos lá Confirmar Olha aí Ele retirou Somente O que nós Pedimos Perfeito Aí Eu vou pôr aqui Isométrico Vamos dar uma olhada Tá aí Eu vou fazer a operação novamente Então vamos lá Aparar superfície Manter seleções Quais Essa Essa E essa Então eu vou estar trabalhando com essas três superfícies Para montar o que eu quero Aí eu vou remover seleções O que eu vou tirar Eu vou tirar aqui Eu vou tirar esse meio aqui Que é o que me faz deixar o objeto aberto Certo Isso aqui vai ficar Que eu vou utilizar dentro da minha superfície Ou futura peça Vocês sabem que a gente tem todo aquele recurso De dar espessura depois para a superfície Tirei essa parte E vou tirar a tampa aqui Que eu também não vou estar usando Ok Agora a gente fez uma sequência só Ficou mais fácil E vamos Tá fechando Agora vamos colocar em isométrico Tá aí O nosso modelo Ok Vamos aqui Deixa eu voltar novamente Para vocês verem uma outra situação Nesse comando Então vamos supor que eu vou Fazer o mesmo processo Aparar a superfície Só que agora eu vou no padrão Então a ferramenta Então a ferramenta de aparar Opa Desculpa Deixa eu voltar aqui de novo Manter seleções Olha lá Aqui no padrão Manter seleção Vem aqui para baixo Remover seleção Então eu vou remover aqui E remover aqui Vamos ver Olha lá Ele removeu Tá Mas permaneceu a face aqui E lá dentro da peça Permanece aquele corpo Interno Certo? Então essa aqui seria a padrão Vamos fazer em outra situação Vou voltar aqui Vamos lá de novo Aparar a superfície Padrão Manter objeto Deixa eu tirar aqui Manter objeto Esse objeto E eu vou remover Agora Aqui Aqui Tá vendo? Aqui ele já não permite Entenderam? Aqui ele permite Só que você for Já vai vendo que não tem Muita lógica A gente está fazendo isso Mas Tem que ver né Para poder saber O que acontece Vamos lá Erro Não funciona Por que? Ele não vai conseguir Retirar da maneira que eu quero Porque ele vê que eu estou pedindo para ele Ele não entende Como A possibilidade de executar Essa paragem Então eu vou estar Voltando aqui Vamos lá Vamos limpar aqui E vamos Fazer o processo novamente Para a gente lembrar Aqui Eu vou aqui Vou aqui E vou confirmar Aí sim Permaneceu Somente um tempo Ok? Uma vez que eu tenho Uma outra situação Melhor também Para mostrar É parar a superfície Manter a relação Essa Essa E essa Não aceita Tá? Então eu vou fazer o que agora? Eu vou tirar Novamente Vou pegar Essas duas Desculpa Desculpa Essa superfície E vou pedir para remover direto Essas duas superfícies Aí a gente já sabe O resultado final Quer dizer Então você sabe O bloqueio E sabe O que pode ser feito Ok? E na outra situação Vamos dar só a última repassada Que é o que vocês vão estar utilizando mais Vamos ver aqui só A parte De tirar o Passa para a mútua Seleção Este Este E este Não, desculpa Limpar Manter seleção Essa Essa E essa Remover Aqui Vamos remover Essa 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 parte interna E essa parte interna E confirmar Selecionou uma só Vou fazer aqui Dessa aqui Separadamente Vou limpar Selecionar Esta E esta Manter seleção Selecionar esta E esta Remover Aqui A parte externa E O encontro Da superfície Tá ok? Tá aí E agora Para finalizar Igual a peça inicial Não está pegando Comando Filet Aqui Vamos Está colocando Raio de 5 Aqui Raio de 5 Não Filet Raio de 5 Raio constante 5 Confira Ok E aqui Vamos pôr um raio Também Não vai ser Tanto Vai ser 2 Bom ser 2 E confirma Ok Então Nesse tópico Era isso Obrigado Até o próximo Tchau Nesse tópico Perdão E aí Eu vou evaluar Eu vou Obrigado.